Música Tudo, Cristo, a Ti entrego Tudo, sim, por Ti darei Exoluto, mas o risco Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei, sim, deixarei Tudo, Cristo, a Ti entrego Corpo e alma, eis-me a Ti Neste mundo mal, eis-me a mim Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo, Cristo, a Ti entrego Oh, que gozo, meu Senhor Eis-me a mim, por Ti, Jesus bendito Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo, Cristo, a Ti, Jesus bendito Eis-me a mim, por 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 Ti, Jesus bendito